Olá, eu sou Camila Rodrigues e no vídeo de hoje eu trouxe uma resenha que eu tenho certeza que esse produtinho, se você tem rede social, já apareceu pra você que é Oli, que é uma proposta de protetor solar e base mate em formato de bastão tem um monte de ativos de tratamento pra pele será que ele realmente funciona pra todos os tipos de pele? Minha pele é mista e eu testei e vou contar tudo pra vocês O bastão multifuncional da Oli realmente tem uma embalagem bonita, clean, fácil de levar pra qualquer lugar e extremamente fácil pra aplicação Nela vem 14 gramas de produto, que agora estão disponíveis em 7 cores Quando eu comprei pra testar pra vocês eram apenas 5 cores disponíveis agora temos uma mais clara ainda e uma mais escura nos extremos Tem, claro, o bastão só protetor solar sem a cor de base que eu achei bacana na parte de reaplicar, de passar o produto, pelo formato stick Já vou adiantar pra vocês que a minha cor, eu escolhi pelo site e deu certinho Na tabela antiga de cores, o meu é o bege e na atual é a hashtag 30 Esse bastão da Oli, no caso dos produtos com cor, custa R$109 E se você optar pelo protetor solar apenas, custa R$99 Esse stick multifuncional, então, ele traz pra gente várias vantagens que são proteção FPS 95 e FP UVA 40 Promete ser uma base com cobertura média, acabamento aveludado e efeito mate E além da cor e do fator de proteção, temos aí vários ativos Vou ler pra vocês aqui os que a marca fala que esse produto contém Ácido hialurônico, que é um ativo natural do nosso corpo humano Mas que com o passar dos anos a nossa produção natural cai Já comentamos sobre isso aqui no canal Ao usar o ácido hialurônico no rosto todos os dias Ele ajuda a manter a pele hidratada, além de preencher linhas finas Esse produto tem também na composição vitamina C Tem um vídeo aqui no canal só falando sobre vitamina C O ácido ascórbico focado pro skin care Confere lá depois É um antioxidante mais conhecido no mundo do skin care Auxilia na produção do colágeno Ajuda a manter a uniformidade do tom da pele Quem tem pele com manchas, vitamina C é um excelente aliado E também faz com que a pele tenha uma luminosidade E além desses dois constituintes temos ainda a vitamina E Que é um excelente antioxidante Como eu já falei também aqui no canal Tem mais muitos vídeos de skin care Confere lá a playlist E ele age com uma dupla ação com a vitamina C Potencializando então esse efeito antioxidante Além de promover uma ação anti-glicante Anti-envelhecimento e ainda hidratante E foi com base em todas as informações que a marca deu Que traduzindo de uma forma geral Temos um produto incrível pra oferecer pra vocês Por R$109 Foi o que eu comprei e resolvi experimentar muito E trazer essa resenha pra vocês Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Talvez se você não tiver tantas olheiras quanto eu, nem precise de corretivo. E o acabamento na pele fica super bonito, tá? Hoje eu usei pó, porque vou suar muito, tá quente pra caramba aqui, vou colocar máscara. Mas já testei sem pó, num período de clima um pouco mais ameno, no calorão também sem pó. E vou dar todas as minhas considerações pra vocês. Muitas horas depois... Essa é a situação da make, ó. O dariz tá bem oleoso, a testa também. Fiquei, coloquei e tirei a máscara várias vezes, então... Nessa região aqui do buço saiu praticamente todo. Mas eu tô achando super aceitável, você não tem noção do quanto eu suei hoje. Logo depois de aplicar, passar o pó, eu não senti que transferiu. Mas agora vamos ver com o papelzinho limpo como é que vai ser nesse nariz aqui oleoso. Dá uma transferida assim, ó. Mais leve. Nos outros dias que eu testei sem, sei lá, com pó, transferiu muito mesmo. Então, se você tem pele oleosa, eu aconselho a selar com pó toda vez que for usar esse produto. E aí, o que vocês acharam desse produto? Eu amei a proposta. Realmente entrega aquilo que promete. Eu percebi que após o uso contínuo de uns três dias, a minha pele ficou muito mais macia, muito mais hidratada. Achei que a duração é boa, acumula pouquíssimo nas linhas. Pra mim, a única desvantagem desse produto é que ele transfere, né? Não tem, assim, um acabamento mate. Eu acho que é um acabamento mais semi-mate, mas eu prefiro. E aí eu selo com pó translúcido e fica tudo ok. Além de transferir, eu acho que outra desvantagem também é que ele não segura a oleosidade da pele. Com o passar do dia, a pele vai ficando, sim, com um aspecto um pouco mais oleoso. Mas nada que me incomodou. E eu suei muito e fiquei bastante tempo com esse produto no rosto. A cor deu certinho pra mim. A marca agora ampliou a escala de cores. E eu acho que conforme a procura pelo produto vai aumentando, a marca vai ampliando essa gama de cores ainda mais. Achei que a cobertura realmente foi média, mas média pra baixa. Vocês viram no tape uma leve diferença nas minhas olheiras, com e sem essa base em bastão. E eu achei isso perfeito pro dia a dia, porque eu particularmente não gosto de reboco. Ela é super confortável, não sinto que eu tô de base na pele, nem protetor solar. E eu posso afirmar até que, para uma pessoa que não gosta de protetor solar com cor, esse é o meu favorito da vida. E pelo andar da carruagem aí, eu tenho certeza que rende muito. E o valor vale super a pena. Me conta se você tinha curiosidade, matou todas as suas curiosidades aqui nesse vídeo. Se tava na dúvida de comprar ou não. E a partir desse vídeo, bateu o veredito final, se vai comprar ou não vai comprar. Já compartilha com as amigas e amigos, porque isso daí também é uma opção excelente pra homens que tem algumas manchinhas na pele, querem usar um produto de skincare com proteção solar e também disfarçar essas marquinhas. Então, ó, super de boa, porque ele fica discreto na pele. Não parece que você tá usando maquiagem. Pro vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Antes de ir embora, ó, deixa aquele like maroto, que me ajuda super aqui no canal. Se inscreve. Se você já é inscrito, confere aqui embaixo se o sininho da notificação tá ativado pro YouTube te avisar quando eu subir novos vídeos. Comenta aqui embaixo o que você quer ver no canal neste último mês do ano. E eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.